Atenção, hein? Aqui o nosso hotel é quatro estrelas, porque a quinta estrela são vocês, ok? É isso mesmo. E eu apresento com muito orgulho o Mega, o Ultra Dormitório Masculino, onde você vai ter aqui goteiras naturais da cachoeira. Aí vocês decidem quem dorme em cima e quem dorme embaixo das camas. Eu achava que ia ser ruim, hein? Mas isso aqui tá bem pior. Menino, vai nojento. Meu abuso. Calma, calma, calma. É, é, naturalmente poderia ser mais luxuoso, não é verdade? É, poderíamos ter banheiras de hidromassagem, mas que graça teria. É, quer que eu responda nas minhas crianças? É, quer calado. Que história vocês iriam contar para os filhos de vocês, não é verdade? Porque tudo isso foi projetado pelos nossos arquitetos para trazer a vocês conforto, qualidade de vida na estrada de cada um de vocês. Nós apresentamos a nossa cama de mogno, madeira de pau duro, para que você possa deitar e ser confortável com os neçóis egípcios. Nós temos também a nossa diversão, que é cavalinho amestrado da cabeça grande. No cavalinho amestrado da cabeça grande, onde você vai pinotar vento da canata, a rocha! E aí você vai se divertir à vontade da colônia de Riquito! Bom, então vocês vão para a cama de baixo e a gente testa de cima, pode ser? Hum, é uma boa ideia, Pedrão. Não, 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 peraí, eu não gostei dessa ideia, não. Vamos lá, minha Nossa Senhora. Eu não tenho fé. Eu tenho fé em mim, eu não tenho fé nessa armadilha, eu venho a pôr de dessa cama. É o YouTube, é o palhaço. Ah, isso chica nisso. Bom, então enquanto isso, vocês atrás, vem aqui para outro quarto, que o quarto de vocês é aqui. Este aqui é o banheiro de vocês. Jesus amado. Total privacidade. Mas tem água quente, né? Água quente. Não, não tem água quente. Não tem? Não, água quente faz mal para a pele, resseca o cabelo. A água daqui é um verdadeiro tratamento de beleza. Ah, ele vai subir, é tranquilo. Suba, Zilano, suba. Isso, tranquilo. Firme como uma rocha. No outro quarto deu tudo certo. Perfeito. Eu estou no pior banheiro do mundo. Olha o estado disso, tem condição. Olha que horror. Gente, tem três seguidores. Pia, para com isso que pico. Galera, segura só. Eu vou ver o que acontece se eu der a descarga. Cuidado aí, né? Tô tomando, tô tomando. Vamos lá. Eu vou ver o que acontece se eu der a descarga. Gente, não é assim? Olha o estado disso do banheiro. Socorro, amor, socorro. Você é seguidor. Fim, não. Ela era tão nova. Ih, é Tia Firmina. Tia Firmina. E eu nem tinha visto a piscina ainda com cascada. Fim, não é. Está tudo certo, não? Meu Deus do céu. Olha as toalhas. Vamos arrolear essas toalhas, pelo amor de Deus. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Bota a rola. 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 Não é certo? Não é certo? Bota a rola. Vá! 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 Eu tô me sentindo humilhado, menino do cão! Te amo! Não há de menino, velho! Ai, te amo! Eu falei que era tranquilidade! Meninas, venham ver que espetáculo de banheiro! Vamos entrando! Vai entrando! Vai entrando! Vai gostando! Estamos entrando!